Foram avaliados 20 aeroportos, que são responsáveis por 87% do movimento de passageiros no país. Mais de 18 mil pessoas foram entrevistadas e foram avaliados itens de infraestrutura, atendimento, serviços e gestão dos aeroportos brasileiros. Os terminais foram classificados em três categorias, de até 5 milhões de passageiros ao ano, de 5 a 15 milhões e os que recebem acima de 15 milhões de passageiros anualmente. Os aeroportos receberam notas entre 0 a 5. 91% dos passageiros consideraram os 15 aeroportos que já vinham sendo avaliados como bons, nota 4 ou muito bons, nota 5. No ranking geral, o aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, foi o terminal com a melhor avaliação. Em segundo lugar, ficou Viracopos, em São Paulo. E em terceiro lugar, ficaram empatados os terminais de Confins, Minas Gerais e Natal, no Rio Grande do Norte. Olhando os resultados de uma maneira geral, o que a gente observa é uma manutenção da percepção positiva que o cliente tem. Vendo só os 15 aeroportos que já vêm sendo avaliados há anos, A pesquisa de satisfação dos passageiros é realizada trimestralmente, desde janeiro de 2013, e já ouviu mais de 300 mil passageiros.